Fala meu povo, tudo bom com vocês? Antes de você saber o que eu e Cris Rantinha achamos deste novo episódio de The Witcher, bora pro recado especial dos nossos patrocinadores, a Alligator. Na Alligator você pode assinar o seu iPhone por até um ano e depois de um ano decidir se você troca o seu aparelho por outro modelo ou se você renova a sua assinatura. Pra essa maratoxinha especialmente, a galera da Alligator separou dois códigos especiais. Você garante qualquer aparelho da linha 13 do iPhone com 5% de desconto e qualquer aparelho das linhas 11 e 12 com 10% de desconto. Tanto os códigos quanto o link pra você entrar em contato com a Alligator está aqui na descrição. Corre lá pra garantir o seu iPhone que o sistema de assinatura é muito legal. Vocês sabem que eu tô utilizando o meu iPhone desde o início de 2021 e tô curtindo bastante, então fica a recomendação. Agora bora pra maratoxinha. Último vídeo, Cris! Conseguimos! Veio aí. Veio aí. E veio com tudo. Veio com tudo essa maratoxinha. Aos trancos e barrancos, mas veio. O que importa é que veio, qual a conclusão da segunda temporada, que olha... Que conclusão. Pegou o universo e fez assim, ó. Que temporada. Porque tem uma coisinha acontecendo em cada parte desse continente. Teremos que ter uma atenção redobrada na terceira temporada. Porque eu acho que vai ser o puro suco do caos. Sim. Sim, eu também tenho certeza que daí vai tudo convergir. Igual a Convergência. Tá tudo convergindo ali. É isso. A gente assistiu, né, o sétimo e oitavo episódio em sequência. Episódios em sequência. E aí, as coisas do sétimo episódio ficam como? Como uma grande bola levantada para o oito. Que é onde tudo aconteceu. Sim, que bom que a gente não parou para gravar, porque é muito... As coisas só vão, né? Mas sabe o que eu fiquei com medo no finalzinho do sétimo episódio? Tá? Tipo, a Ian e o Garrett e aquele negócio do tipo, agora a gente vai resolver o rolê e tudo mais. Tá? Eu não acredito que eles deixaram o último episódio para ser sobre eles. Não foi e, na verdade, nunca teve nada sobre eles nessa temporada e é isso. Morri chupando o dedo. Chuper sofre. Sofre muito, até difícil. Mas, pelo menos, teve o quê? Uma sequência de batalha insana no final. Insana. Insana. E Dona Ciri, dona, poderosa de todas as coisas e objetivo de todo mundo. Imagina ser tão desejada assim? Mas ela é desejada em todos os sentidos, de todas as formas diferentes. Todo mundo quer o poder dela para... motivos. Cada um com seu rolê. Agora sim, vamos por partes, então. Coisas que eu anotei brevemente do sétimo episódio. Eu achei muito legal todas as cenas que a Ian foi tentada o tempo inteiro pela vozita ali da bruxinha falando... E ela logo, tô indo. E ela é tipo, psicopata do tô seguindo essa voz aqui. Eu achei isso muito legal. Eu adoro quando trabalham corrupção de personagens. E ainda mais uma personagem que é tão única quanto a Ian. Porque é muito fácil dela se entregar pra corrupção, porque ela tá sempre buscando dela. Então é interessante ver ela criando uma consciência conforme ela vai, conhecendo a Ciri e tudo mais. Eu achei isso muito bem feito e muito, muito gostoso de assistir. E o diálogo das duas é incrível. No momento que a Ciri, quando elas se conectam ali, com aquele microcosmo ali. Eu amei! Eu amei! Ela é linda, né? Foi uma forma muito legal de mostrar uma telepatia ali, sabe? É. Muito inteligente e interessante. Isso, e foi bonito, sabe? As duas, assim. E a Ciri é engraçada, né? Porque eu não sei se você tem essa sensação, mas eu acho a atriz que faz a Ciri muito mais mulherão do que a que faz a Ian. Até na primeira, assim, quando eu vi as duas chegando, a atriz que faz a Ian parece uma adolescente, assim. Que ela é toda magrinha, toda pequenininha. Ela é muito contida, né? Pequenininha, assim. E a Freya não. É. Cheguei. Eu tenho isso também. E eu gosto de como essa temporada deu espaço pra Ciri crescer dessa maneira, pra ela não ser mais uma criança. Porque fizeram um excelente trabalho de caracterização na primeira temporada, e ela pareceu uma criança na primeira temporada. E agora ela tá crescendo pra ser já a jovem que a gente conhece, de imagens de jogos e tudo mais. É, uma jovem mulher ali, guerreira mesmo. E ela aprende muito rápido. É surreal. Eu amei que a Yennefer fica surpresa com isso, porque ela fica assim, tipo, que isso? É, muito rápido. E ela é muito, é tudo muito intuitivo. Mas aí no final a gente tem a resposta do porquê, né? Ela é muito realmente... Negócio dos antigamentes. Negócio dos antigamentes. Sabe o que é isso? Privilégios. É isso. Anões. Eu amo anões. Hoje, amanhã e todos sem. Todo e qualquer anão que aparece guerreando tem a minha atenção e o meu aplauso. Por isso que eu não gosto de elfo, entendeu? Eu sou tipo... Senhor dos Anéis, entrou fundo em você, assim, tipo assim, mudou sua cabeça. Porque gosta de anões e odeia elfos. Pronto. Eu sou a própria Legolas e Guilherme brigando no meio da batalha, entendeu? Eu sou literalmente... Minha cabeça é tipo isso aqui. Acontece o tempo todo. Mas eu adorei os anõezinhos e eu amo essas cenas. Assim, que isso tem na primeira temporada também, só que com outros momentos, assim. The Witch era uma história muito... Estamos numa aventura e caminhando pra frente. E aí, do nada, no meio da história, você tem uma cena no meio da floresta com seres diferenciados, com uma musiquinha diferenciada. Não tem nada a ver com a história do que tá acontecendo. Uma vibe quest. É uma vibe muito... Chegou uma quest nova. Eu gosto. Eu sou muito fofo. E os anões têm meu coração, entendeu? Eu preciso enaltecer. Eu acho que é muito brutalidade. Eu prefiro mais elegância e tudo mais. É por isso que eu gosto mais de elfo. Eu estou puxando pra exemplo. Mas trazendo o livro, só pra isso... Por favor, não dá spoilers nos comentários sobre os livros. É só pra fazer um comentário. O terceiro livro explora muito essa questão dos anões e trabalha isso. Eu achei que eles iam colocar isso na série. Não colocaram. Então eu espero que talvez agora que a gente viu essa construção dos elfos como uma célula de vingança e justiça e tudo mais, eu acho que talvez consigam adaptar alguns elementos dos livros que ficaram de fora até agora. Isso é muito interessante. Porque as outras criaturas também começam a ter um destaque no jogo político da história. Pra não ser só humanos brigando. Dá uma indicação muito forte de que isso tá chegando. por causa da Francesca. Ela só segue com sangue no olho. Tiraram o meu, vou tirar o de vocês também. Tanto faz. Eu mandei, na hora que a gente tava assistindo, eu mandei só pra galera se contextualizar. Eu mandei o WhatsApp pro Cris falando Tá vendo? Porque eu mandei os elfos. E eu respondi, mas Cris, eles são pobres, sabe? Tadinhos dos elfos. Desumano. Imagina você ser uma raça antiga. Você guarda um rincor muito maior do que as coisas são. Ah, entendi. Ela matou por toda a ancestralidade dos elfos. Ah, assim, é uma questão de histórico. Assim, uma bagagem cultural, sabe? É uma mágoa de cabocla que vem lá da primeira geração. É muito antigo. Eu entendo. Eu entendo do Francesca. Eu tô passando pano pra Francesca. Pra ninguém reparou. É, eu entendo. Esse é um lugar seguro pra Francesca. Que ideia dá pra comentar. Cris apoia essa infanticídio, né? Porque... É isso. Não, mas eu aprendi-la. Eu amei a aprendi-la. Eu amei a maneira como ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E é diferente, porque na primeira temporada ela aparece no comecinho, depois na sua volta começa a vilã. E essa temporada realmente cresceu pra explorar a nuance dela. Por que que ela age do jeito que ela age e tudo mais. E a inteligência dela, a argilosidade dela. Que cena incrível. Nossa, eu tive que olhar pro lado. Me deu um nervoso. A parte do olho? Nossa, o barulhinho que faz. A parte do olho me pegou. É, espremendo uva, sabe? É. Mas a cena é belíssima. Negócio meio Santa Ceia, sabe? É. As coisas acontecendo. Achei linda, a fotografia tava linda. Eu amei, eu amei também. E eu amei o jeito que ela fala, sabe? E o que ela fala, né? Tipo, eu não gostei daquele negócio de aretuza. Nunca foi com a cara do que eu vivi lá. Mas... Teve coisa boa. Eu já tô assim, mas eu tô aprendendo. E mostra que uma bruxa não é só feitiço, né? Tem todo um esquema de coisas que elas conseguem fazer sem magia, necessariamente. E eu achei muito legal que ela fez a referência à aula de botânica. Foi, tipo, uma cena muito bem explicada, sabe? Pô, eu prestava atenção nas coisas. É que eu rejeitava um pouco, mas eu prestava atenção. E eu posso usar isso a meu favor. Isso é o que mando. E eu achei isso muito legal. Porque na conversa anterior que gerou essa cena, quando o cara vira e fala assim, avisa pra ela que ela não é comandante, tá bom? E dá uma piscadinha de olho. Tinha matado ali, entendeu? Meu sangue é não. Eu jurava que ela ia só jogar ele ali de cima. Eu passei o momento inteiro esperando, tipo, mulher, reage. Bora, filha. Mas temos um vetro tentando subir bem aqui. Eu vi, achei muito bom. Tinha dificuldades e desistiu, eu acho. Mas, infelizmente, não terminou muito bem pra ela. E vem aí na terceira temporada. Não sei, será que... Ou será que um caminho, assim, de... Eu sei que você é argilosa a esse ponto. Vou usar isso a meu favor. Não sei. Não sei também. Mas eu acho que é uma personagem boa pra, em algum momento, entender. Porque ela é muito inteligente. Sim. Então eu acho que ela tem muita abertura dentro da narrativa dela pra ser o que ela quiser no futuro. E o que a história quiser colocar pra ela também. Eu acho um desperdício tirar ela simplesmente, sabe? Tipo, acabar com ela, assim. Eu concordo. Eu concordo muito, até porque ela traz uma profundidade maior pra história da própria Anne. Porque ela é o contraste da Anne, nesse sentido de... Era pra eu ter vivido a sua vida e você roubou isso de mim. Traz um negócio muito interessante nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que traria um realismo maior. Simplesmente personagens importantes começarem a morrer. Mesmo você gostando. E, ai, tem um futuro pela frente. Isso é algo que eu acho que Game of Thrones fez muito bem. No final, Game of Thrones deu uma bagunçada nisso. Mas The Witcher tem medo disso. E tudo bem, não toque no meu trio. Mas os outros talvez seja interessante fazer isso. Mas é porque eu acho que eles têm poucas pessoas que são muito relevantes na história. E aí, mexer com eles, acho que quebra uma perna, sabe? Da história. Eu concordo. Enxergando de fora, assim. Porque Game of Thrones era uma galera. De pai, matou o Ned Stark. Beleza, mas tem 35 Stark sobrando aqui. Sim, sim. É uma coisa que... É, equilibrada. É, é porque por mais que tenha muito personagem secundário, é muito assim, tipo, os importantes são esses daqui. O Yasker imitando o Garrett. Eu anunciei essa camponice porque eu não tinha como. E porque foi perfeito. Foi perfeito. Foi desgraçado. Eu amo muito a relação dos dois. Muito bom, né? Porque o Garrett fica depois ali. E ele se autoelogiando é tudo. Tipo, essa imitação foi boa, gente. Eu sou muito feliz. Então, caraca, ninguém me valoriza, sabe? Nessa história. Ele é muito coitado. Tudo bem que ele é um pouquinho chatinho, às vezes. Mas ele é muito coitado. Ele merecia mais. Ele não batalha, sabe? Tipo, só debaixo da mesa. Tipo, só me metem roubada. Olha onde eu vim me meter. Pra trazer uma jasp, sabe? Eu não entendi por que ele não tacou a jasp de uma vez, sabe? Mas ok. Mas eu vou te dizer que tem dois amigos nossos... Quer dizer, amigo... Um não é meu amigo. Não é meu marido. Dois amigos nossos que jogam sempre os RPGs de bardo. Que é o Panda e o Maidana. E isso diz muito sobre os personagens. Fica muito, é. Quando você olha os contextos gerais, olha pro Panda e olha pro Maidana, você entende muita coisa. E olha pro Yad. É muito um arquétipo que faz parte dos três ali. É um padrãozinho ali. Esquisito. Às vezes é legal, às vezes é divertido. Às vezes a gente só olha e fala por que você tá abrindo a mão. É sempre jogar uma moeda e você não sabe o que vai parar. Não sabe o que vai acontecer. E aí, esse sétimo episódio tem a mini batalha que eu achei muito legal com os anões participando. E, ah, não matando gente é sempre muito incrível. Porque eles se divertem. Eu acho incrível. E eles estão ali no meio da batalha e pegam o machadinho deles e vram e saem comemorando, sabe? Eles já são tipo, matou, comemorou. Não tem esse negócio de festa pós-guerra? A festa é na guerra. Eu acho legal que eles sempre trabalham em equipe, que é uma coisa que falta. Até nos bruxos faltou isso. Mas eles não. É tipo, um puxa, o outro vai e vai em cima. Eles conseguem trabalhar muito bem. É que eles são pequenininhos. Aí eles têm que se apoiar, entendeu? Todo mundo trabalhando junto. E é bom quando isso acontece, porque, tipo, além de tudo, o retorno deles faz você lembrar a primeira temporada. Todo mundo no universo não é um episódio daqueles procedural que você nunca mais ouve aquelas pessoas. Personagens voltam. Eu anotei aqui um negócio do episódio 7 que me marcou muito. Foi a Tissaia. A Tissaia é a única mulher do conselho. As ações delas são sempre vistas como muito... Ai, você é emotiva demais. Ai, você trata as suas alunas como filhas. Você não consegue ver as coisas. Olha só a mulher defendendo criança e tudo mais. E você vê que a Tissaia, primeiro, ela é argilosa, porque foi ela que ensinou isso pras meninas dela. E segundo, que ela tá sofrendo mais pressão do que todo mundo. Aquele líder maldito que gritou com ela, depois tentou fazer um gaslight, uma manipulação nela ali. Aquele ali não me desce. Não me desce desde a primeira temporada. Ele é horrível. Esse conselho é uma grande bosta. Eu tô no aguardo desse conselho morrer inteiro. Porque, assim, eu não vejo propósito. Eles tão ali super fifi de guerra, sabe? É só fofoca. Eles ficam empurrados e ficam, tipo, ah, isso daqui aconteceu. E não é porque era a Cirila mesmo, que era o negócio da princesa? Hum, entendi. É só pra isso, comentarista. E não faz nada. Eles tão ali em cima de comentar no reino. Ih, olha lá, olha o que a Cirila fez. É, gente. A gente tá nesse conselho. Sem o machismo e o quê? Com beleza. Exatamente. Sem o machismo e sem utilizar o corpo das pessoas para obter vantagem. Porque eles fazem isso o tempo todo também. O tempo todo. Mas, cara, que conselho chato. Mas sempre tem que ter, né? Tem. É necessário. Só que eu amei que a Saia tá nesse conselho, mas ela tá num conselho de reis. E ela tá, tipo assim, ai, não, não podemos matar a criança pros feiticeiros. E lá ela tá, vamos matar a Cirila e todo mundo que tá junto. Tipo assim, mulher, que isso? Vou te apoiar, mas que isso? Fala pra mim. É, mas ela é aquela parada que você falou, é o negócio da persuasão, da manipulação. Ela vai falando a coisa certa pras pessoas certas pra obter o objetivo dela. E aí, a gente que lute pra chegar lá, né? Pra entender qual é o objetivo dela também, porque... É o objetivo dela, exatamente. Ou personagem com camadas e nuances, porque na primeira temporada eu já era porque eu odiava a Yennifer. Ai, agora não. Depois Lara. Ama e tem conexões. Mas ao mesmo tempo vai mandar matar a menina, então assim... A gente que lute mesmo pra entender isso em algum momento. Porque eu nem sei se vai ser na terceira temporada. Mas assim, essa temporada foi grande, né? São oito episódios de uma hora. É coisa pra caramba de história pra contar. E convenhamos, assim, não estou dizendo que desgostei. Eu amei a temporada, eu amei cada momento e cada parte dessa trajetória. Mas a gente não caminhou muito na história. Sim. Em termos de avançar mesmo a narrativa, muito pouquinho, assim. Foi muito um precário. Sim. E aí acabou. Eu senti isso também. Eu senti que essa temporada foi muito longa. Foi muita coisa incrível. Eu amei muito a temporada. Só que ao mesmo tempo ela é só um preparo. Ela é pra você sair da primeira temporada que estava introduzindo o mundo. Pra agora você se acostumar com eles e entender que está tudo conectado. Pra daí seguir e avançar isso. Porque basicamente foi uma temporada de treinamento da Siri. Sim. Foi só isso. De autoconhecimento de autoconhecimento e treinamento, né? Porque a partir do momento que ela ficou treinada e teve o autoconhecimento do que ela é e do que ela é capaz de fazer, todo mundo passou a ter esse conhecimento também. E aí agora o mundo sabe da existência dela e dos perigos e das vantagens que ela gera também. E uma outra coisa que eu não queria fazer, mas serei obrigada, é a gente está brincando aqui durante toda a maratostinha de que a Netflix cancelou 40 séries pra fazer The Witcher. E nesse momento eu não acho mais que seja uma brincadeira. Real, né? Real. Porque o que que acontece? A gente sabe que séries de fantasia são muito complexas de ser produzida. É um investimento altíssimo de CGI. E a gente não pode começar uma saga como The Witcher e abandonar no meio do caminho. Uma coisa é você fazer uma série de adolescente e abandonar a série de adolescente no meio do caminho. Falando, ah, acabou. Não quero mais fazer essa série. Cancela. Tá tudo bem. Mas The Witcher mexe com fandom de dois lugares muito complexos, que é livro e game. Tu não mexe muito bem com esses fandoms assim, porque dá treta e é complexo pra você. Então eu acho que a Netflix está realmente depositando todas as fichas dela. Em primeiro, não fazer um segundo Game of Thrones, que precisava acelerar a narrativa por conta do tempo de exibição, né? Na televisão, que era muito cara, era papo de 40 milhões, 50 milhões por temporada. É absurdo o investimento. Então eu acho que eles realmente estão segurando muito a rédea de outras produções pra investir pesado na série. Porque, cara, vem o spin-off. Eles quase não caminharam nessa segunda temporada. Então é óbvio que a história vai continuar e por pelo menos duas temporadas pra frente. E eles têm muito material pra adaptar, né? Então é diferente de Game of Thrones também tinha, né? Mas é que eles... Enfim. Eu não queria por isso, mas é isso. Tem muita coisa que dá pra eles adaptarem. Então assim, eles têm o manual certo. E todo esse material parece que vai ser adaptado ou em spin-off ou na própria série. E, meu, se tornou o carro-chefe da Netflix, sabe? Sim. No evento que teve no Tudum, foi o grande momento ali. Eles guardaram até o final pra poder mostrar The Witcher. E não para de anunciar spin-off. A gente vai ter até um The Witcher só para baixinho, sabe? É um programa infantil de The Witcher. Então assim, é muita coisa. E a primeira foi surreal também? Foi um investimento sem critérios, né? Sim, sim. E se tornou... A gente vive falando sobre o que vai ser o novo Game of Thrones. Mas é muito difícil não comparar uma série de fantasia com o Game of Thrones. Porque foi uma série que, problemas ou não, foi a que teve mais impacto da atualidade. E eu acho que The Witcher tá caminhando muito pra ter esse mesmo impacto, essa duração. E se espalhar na cultura pop dessa maneira. Só que com um final melhor. Eu também acho. Apesar de que eu gostei do final de Game of Thrones. Mas não vamos entrar nessa, porque é um assunto muito complexo nesse canal. Mas eu acho que The Witcher só tem uma coisa, assim, que teca muito pra mim no coração. Antes da gente partir pro último episódio. Que eu acho que é uma série, é um tipo de série de narrativa pra semanal, sabe? Eu acho que maratonar The Witcher é gostoso. Só que eu sinto falta do degustar, assim. De ficar processando as coisas que aconteceram. Tentar teorizar um pouquinho sobre o próximo episódio. E o que vem na narrativa. E é por isso que eu gosto da maratoxinha pra séries assim. Porque me dá pelo menos esse espaço. Eu respiro. Pra eu pensar e desenvolver. Lembrar do que eu gostei pra que eu venho aí. Então, eu não sei, sabe? Eu acho que seria uma série boa pro semanal. Mas a Netflix não vai fazer isso com nenhuma produção original dela. Senão ela destrói o formato dela. Que foi o que construiu ela. Mas eu concordo com você. Porque, tipo, eu acho que o carinho pelos personagens. E a preocupação com eles aumenta muito mais quando é semanal. Tem série que parece um filme que dá pra você sentar assim. E ainda que dê pra fazer com The Witcher. Eu acho que valoriza mais as conexões. Você pensa mais naquele universo se é semanal. Roda do tempo tá fazendo isso que cada semana eu fico... Eu preciso desse próximo episódio pra entender o que tá rolando, sabe? Você para e pensa, ah, eu gostei daquela pessoa. Não consigo parar de pensar naquela cena. E isso muda também a maneira como você enxerga a produção. Mas ainda assim, The Witcher consegue entregar uma narrativa que funciona. É só que ela não dura tanto na mente das pessoas por ser assim. E é complicado, porque é uma série muito robusta. Que é difícil de você reassistir uma temporada inteira antes da estreia de outra. Dessa vez tinha muita gente. Eu não sei se teve o resumo da Netflix. Geralmente tem. É porque como a gente recebeu antes, aí não tem o resumo. Teve? Não teve? Teve porque eu tive que entrar pra assistir e daí contou. Eu acho isso legal de ter esse resumo, porque é uma série complicada. Eu recebi muita mensagem de gente falando que não lembrava. Foi reassistir o último episódio, o último vídeo, na verdade, da nossa maratoxinha da primeira temporada. Que aí o vídeo falava um pouquinho da temporada. Pra poder começar a maratoxinha e acompanhar essa segunda, porque realmente é complicado. Mas... Teve a pandemia, né? Que daí pegou no meio. Então foi um ano sem The Witcher. Demora pra se lembrar. Dois? Ela não foi no final de 2019? Foi, então foi um ano. Não, não. Tipo, 2020 inteiro, 2021 inteiro. Ah, tá, tá, tá. É que eu fiquei, tá. É, realmente, é. É que a gente viveu dois anos inteiros e foram dois anos que deletaram metade do meu povo. Porque eu fiquei, tipo, não, mas é, porque basicamente a gente tá recebendo essa série quase que em 2022, então. Isso. É muito tempo. Nosso cérebro virou patê, Cris. Nesses dois anos tem... Eu já nem sei meu nome. É isso. É Cris, se eu te ajudo. Ótimo. Oi, Cris. Oi, Cris. Bom, último episódio. Cara, eu achei... E o último episódio me fez repensar o penúltimo episódio. Porque teve muita coisa acontecendo no último episódio que eu acho que poderia ter diluído entre o sétimo e o oitavo. E eu não entendi por que que eles escolheram deixar tanta coisa forte e impactante e tanto diálogo relevante pro último episódio. Porque meio que todo mundo despertou no último episódio. Todo mundo teve voz, teve lugar de fala, né? Todo mundo veio aí pra falar, ah, Cirila, sei, mata ela. Ah, Cirila, sei, quero ela. Ah, Cirila, todo mundo. Ah, Cirila, sei, sou pai dela. Nossa, você fica impactada? Não. Eu tinha pego esse spoiler. Sério? Esse foi o grande spoiler que eu peguei quando eu tive que editar uma das listas LH. Então, assim, tipo, o tempo todo o que tava acontecendo, mas eu tava tipo, tá, ok. O que me impactou foi a maneira como ele foi introduzido nessa história, assim, tipo, eu sei, fui eu que matei. Eu fiquei tipo, tá meio. Ok, é. Isso eu não tava esperando, não. Sim, mas eu fiquei bem impactada com tudo. Gente, eu achei as cenas da batalha lá no... Kair Mohan, Kair Mohan, Kair Mohan, né? Deve ser isso aí. São muitos nomes esquisitos. Fábrica de bruxos, né? A fábrica de bruxos. Achei incrível tudo que rolou ali. Foi incrível demais. A Cíli, voltando pra casa, com a avó... Foi tão triste. Ela com a Calante, parte o meu coração. Nossa. Coração, muito. E a felicidade dela, o choro dela abraçando e fazendo... Porque ela sempre foi tão teimosa, né? Sempre tão rebelde. E aí, de repente... E agora ela entende. É aquela coisa de que você só dá valor quando você perde. E eu odeio o episódio que mostra, assim, tipo, olha, tudo que você sempre quis, toma. Porque dói demais. Porque sempre o personagem tem que escolher quebrar aquela ilusão. E sofrer aquela dor de novo. E a Cíli sofreu muito a vida inteira dela. Não você. O meu celular. A Cirila sofreu muito. E quando eu quero, não me atende. Não. A Cirila sofreu muito a vida inteira dela. Essa temporada mostrou que onde quer que ela vá, as pessoas morrem. Então, assim, ela tem essa culpa que ela carrega com ela. Ver ela feliz, só podendo curtir ser princesa, doeu. Foi tudo pra mim. Porque, assim, acho que no fim das contas também, é uma catarse que todo mundo gostaria de ter. Sabe? Aquele negócio de, poxa, se eu soubesse que era a última vez. Se eu soubesse que eu te perderia. Será que eu não teria sido mais gentil e mais atenciosa e mais... E aí, ela conseguiu ser, de alguma forma. O que é o Tio Lander fala, né? Quão cuidadosos seríamos se soubéssemos quais é Deus são os últimos. E guardei, porque realmente... É forte isso, é muito forte. É, 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 tem que ser gentil sempre. Porque a gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai ter a chance de ser gentil. Verdade, verdade. Mas eu vou optar por sempre. E eu amei isso. É, do nada profundo, dura, assim. Mas eu amei também que, tipo, a Ciri passou muito tempo achando que ela perdeu o lar dela, que ela perdeu a família dela, que ela não tinha ninguém. E ela via o Geralt como pai dela, o pai que eu nunca tinha. Gente, que relação gostosa, pelo amor de Deus. Só que ver o Geralt projetando isso e falando, tipo, você tem uma família, você tem um lar aqui. Nossa, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. Nossa, eu tô lendo. E o jeito que ele olha, sabe? O jeito que ele protege, o jeito que ele cuida. Nossa, o Henry Cavill, assim, ele arrasou muito nessa temporada. Muito. Porque não é só ficar sério e gemendo. Você consegue fazer a sua atuação de um personagem mais sóbrio e mais introspectivo, com as suas expressões, com as suas ações, sabe? E eu acho que na primeira temporada, talvez ele tivesse muito preso a trocentas referências que ele tem na cabeça dele de Geralt. E nessa segunda temporada, eu acho que a gente conseguiu ver o Geralt dele, de verdade. Quem ele trouxe pra esse personagem. E ele falava isso, né? Ele falava muito que ele queria fazer uma voz do Geralt, mas que não que fosse a voz do jogo, porque ele queria que fosse a voz dele. Mas também tem o Geralt dos livros e tudo mais. Eu acho que agora ele tá confortável no papel e ele tá conseguindo passar a emoção com o olhar. Não que ele não fizesse isso na primeira temporada, mas agora... Não amelorou. É, ele não tem tantas falas nessa temporada, ele não tem tanto destaque nessa temporada. Sim. E ainda assim, ele consegue entregar tudo que ele tá sentindo só com o olhar. Só com a dor que ele sente, a preocupação que passa. E isso é lindo, 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 lindo. Nossa, e o diálogo dele final com a Yann. O que foi aquilo? Meu coração todinho pra assistir. Eu sou uma verdadeira otária com os dois. É isso. Eu não tenho muito mais o que dizer. Mas os biscoitos são desse tamaninho, com aqueles biscoitos de lugar rico. É medalha. Vendo um prato grande ainda, pra deixar claro que é pequeno. Mas eu tô agradecendo. Eu falo, nossa, obrigada por tudo. Eu tô tipo um elfo. Eu tô agradecendo por toda a pessoa que me entrega. Primeiro, a batalha. Eu amei que usaram basiliscos. Porque eu acho... Ah, esse basilisco, né? Que muita gente acha que basilisco é cobra gigante. Eu acho que basilisco é cria de pássaro, né? Então assim, eu gostei muito do visual deles. Eu gostei muito da luta deles. Fiquei triste que agora tem o quê? Quatro bruxos na história inteira? Porque só sobreviveu quem tinha fala. O figurante morreu tudo. Ah, mas pode aparecer mais figurante? Sempre pode, não? Não, mas é que ele falava que só tinha 20. Lembra que no começo ele fala que quando ele passava o inverno, só tinha 20. Daí já morreu gente. Ah, com o ataque do lixo lá. Aí depois já morreu gente agora com os basiliscos. Vai ter que te fazer uma doação de sangue da Siri. É isso. Começar a pegar umas crianças em umas vilas, assim, sabe? Se bem que agora os elfos estão matando crianças também, né? É tipo novos mutantes, né? Tá vindo aí, gente. Os novos bruxos. Mas amei essa época de luta. Mas, cara, perfeitos. Todos os bichinhos perfeitos. Todas as magias perfeitas. Todo gório perfeito. A gente saía do basicão ali de, enfim, diálogo, narrativa, guerra, espada, nananã. Todas as vezes que ia para o campo da magia, tudo perfeito, assim. E bonito ver que eles conseguiram fazer de uma forma sem gastar muito com as magias, né? Não tem tanto investimento como a roda do tempo, por exemplo. Tu faz um assim com a mão e trocentas coisas acontecem em volta da pessoa. É diferente em The Witcher, mas todos os seres que têm magia têm a sua particularidade de jeito de fazer magia que dá para a gente diferenciar com pouquinha coisinha, assim, que tem na história. Eu achei super legal. Eu gosto das duas formas de adaptar magia. Eu gosto muito do exagero de A Roda do Tempo, porque eu acho tudo muito bonito. Mas eu acho The Witcher, assim como The Magicians fazia. Procurar mais efeitos práticos e coisas mais pequenininhas, assim, deixa mais natural. Porque nem todo mundo tem tempo de, ai, acender um fogo aqui, invocar poderes e tudo mais. Às vezes é só um. Pronto. Falar uma língua antiga. Pronto. Gente, língua antiga pra mim foi tudo. Peguei pra mim. Toda magia agora que eu for fazer, eu vou fazer língua antiga. Faz aqui língua antiga. E a magia que aconteça com a minha intenção. Porque a Yen ensinou que se eu projetar o que eu quero, acontece. Então se eu fizer língua antiga e focar... Não tem pra ninguém. Esse é o meu aprendizado dessa temporada. Tem a Caçada Selvagem, que eu gostei. Eu gosto muito quando adaptam a Caçada Selvagem. E eu amei como mostrou que, tipo, até em outras esferas, querem a Ciri. Sim. Essa menina maravilhosa. Nossa, sério. Chato ser chosen one assim, né? Que tu não tem paz. Não tem um minuto. Não é assim, chosen one, tipo, olha só, eu sou incrível. Eu vou salvar um... Não. Eu sou aquela que vai ser desejada ou morta por todo mundo. Não tem paz. Cara, eu tenho certeza que vai brotar, tipo, né? Tem o pai e aí vai brotar Deus e o mundo querendo casar. Deus e o mundo querendo matar, Deus e o mundo querendo aprisionar. E cada um com objetivos diferentes, mas todos querendo. Basicamente, são quatro grupos que querem, né? Os elfos, porque ela vai salvar a raça deles. O pai, porque a gente ainda não sabe o motivo. Os humanos, que querem matar ela. E tem, né? A Caçada Selvagem, que quer por não sei qual motivo. Mas quer ela, então... É isso. Eles vão inventar todos os motivos. Imagina, que bom que termina com Yennefer pronta pra proteger. Eu amei o fato de que ela só tá, tipo, não, eu vou corrigir esse meu erro. Pronto. Nossa, e a magia voltou. O caos está equilibrado novamente. Nossa, maravilhosa. Pelo amor, pelo amor de Deus. Então não tira essa magia pra sempre de Yenne, não. Não tá dando. Mas eu amei a jornada dela, que é aquela coisa, tipo assim, a magia nunca foi embora. Era só uma ferida dela que ela não tinha curado. Com a bruxa, né? Assombrando ela e explorando a dor dela. Só ficou muito pior. E eu amei também, tipo, ela ficou tão cativada pela Ciri que ela não pensa. A gente tá falando da Yennefer, que ama poder mais do que tudo. Ela não pensou antes de quase se matar. Antes de se sacrificar, sim. Eu achei isso muito bonito. E o Geralt, ele é muito engraçado, né? Porque ele ama a Yennefer, a gente sabe disso. Ele tá, enfim, desde que se separaram, ele ficando, ah, Yennefer, porque é Yennefer, saudades de Yennefer, porque é Yennefer, o tempo todo. Na hora do Vamos Ver, por conta da Ciri e do valor que ela tem pra ele, ela ficando, tipo, assim, eu faria de novo, eu juro. E eu quero proteger e tudo mais. Ele, hum, vamos ver. Faria mesmo. Não sei, não. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser. Eu só quero que ele seja uma família feliz, sabe? Geralt, perdoe Yenne. Fica aqui o meu pedido. E nunca errou. Eu não aguardo, cara, porque ele é chato também, quando ele... Aliás, eu adoro coreografia de luta dele, porque, voltando um pouquinho, no sétimo episódio, no final da batalha, quando a Ciri vira pra ele e fala, eu vou com você, ele, não, você não vai comigo. Ela, tá bom. Toda filhinha, né? O pedido, assim, tá bom, tudo bem. Finalmente, né? Nossa, sim. E aí, a Yennefer tá do lado e ela vai dar um passo, ele, com a espada, eu amo isso tanto, tanto. É tão bem feito. Sim, e é muito interessante a gente comparar como que a Yenne termina a primeira temporada com essa. Porque na primeira, ela tá quebrada, mas ela coloca essa dor pra fora. E nessa, no sétimo episódio, no oitavo, ela só desistiu. Ela só tá vazia. Quando ele tá com a espada na garganta dela, ela só tá, tipo, tanto faz pra mim. Ah, tá bom, tá bom. Eu sei um pouco. É isso. E é muito triste. A atuação da Yenne, a Chalutra, tá incrível. Tá incrível. Como sempre. Ela é uma atriz muito boa. E todos eles cresceram muito na história, eu acho. Todos eles têm um domínio maior do personagem. E a relação entre eles também tá mais crível, sabe? Dá pra ver que eles são pessoas que se protegem e se cuidam e se gostam de verdade. E às vezes a gente sente isso no olhar. Às vezes é num toque. Às vezes é numa frase dita de um tom diferente do que a pessoa tava falando. Eu acho isso bem legal. E eu acho que cada vez mais, com as temporadas avançando e a história avançando mais, e a intimidade deles acontecendo mais, mais a gente vai ver isso e mais a gente vai se sentir confortável com eles também. Eu acho isso bem legal. Bom, no post-crédito, seu Cris, tivemos Conjunção das Esferas Vem Aí. O quanto você odiou? Cara, só tem elfo, né? É negócio de elfo caindo, elfo correndo, elfo andando, elfo nadando, elfo tudo. É isso. Tem que aceitar. Vai ter que aceitar um pouco. Vou ter que aceitar. Mas vou te dizer que essa série do Senhor dos Anéis vai ser assim também, gente. Porque os elfos estão aí há 300 milhões de anos, enchendo o saco de todo mundo. Cris, eu não sei como você pode não gostar de elfos quando o Hobbit nos deu um rei elfo afeminadíssimo, com uma capa e uma coroa e três jeitos e tipo... Ele é maravilhoso. Isso me deu vida, sabe? Ele é maravilhoso, sim. Elfos. Mas eu acho elfos meio entediantes, sabe? E agora em The Witcher, eu acho eles entediantes e agressivos. Aquela que gosta de anão, né? Eles são agressivos. Um povo pobre que tá lutando pra sobreviver. A pessoa que gosta de anões que se unem e comemoram enquanto matam. Que é incrível. Muito bem. Não sei, porque não sei o que. Deve ser coisa de vidas passadas, deve ser tipo... Como é que a Francesca disse? Eles veem nossa orelha pontuda e já querem nos matar. Foi pra você. Ela falou ali no pra câmera falando, tá vendo, Cris? Eu anotei, calma aí. Essa foi a frase dela. Eles veem nossas orelhas pontudas e eles nos odeiam porque somos elfos. Aí eu fiquei, calma, não é bem assim. O que será que ela tá falando, né? Nossa! Então, sobre isso. Eu quero... Não, mas vamos ver. Vamos ver o que vem aí. Mas é isso. Eu acho que a próxima temporada a gente vai ter muito elfo revoltado. E o spin-off vai ter muito elfo sofrendo. Talvez venha aí, tá vendo? Minha empatia pelos elfos venha no spin-off. Na origem, The Witch. Cris, a gente teve uma temporada inteira de elfos sofrendo, apanhando, sendo só tipo morto. Se não veio uma empatia disso, se não veio uma empatia disso, não vai vir mais não. Desculpa. Desista. Meu coração está fechado para elfo. Só aceita, sabe? Só, sei lá. Foca nos anões ali e vai embora. Vou fazer isso. Eu gosto muito dos guerreiros, das guerreiras, dos anões. Ai, fazer o quê? Eu sou essa pessoa... E daí quando os elfos são guerreiros, você fala que eles são violentos demais. Muito violentos. Mas, gente, olha só. Mataram uma criancinha. E aí ela pegou e matou todas as criancinhas. Todas. Quando a gente para para pensar, olha só. Uma criancinha élfica, ela viveria a vida de todas essas criancinhas. Então ela teve o quê? Que fazer uma equivalência matemática. Tipo, quantas criancinhas dão uma criança élfica? É exponencial. É, é. É conta. Ela fez aquele mesmo da Nazaré, sabe? Ela ficou assim, tipo... É juros compostos. Aí morreram todas as criancinhas do negócio. Não, pelo amor de Deus. Achei assassinos demais da parte dela. Realmente não gosto de elfo também. Eu acho assim, eu acho que acontece. Acontece nas melhores famílias. Aí, meu medo não sou. Eu acho que acontece nas melhores famílias. Um pouco de infanticídio, assim, sabe? Tipo, de elfo, uma mágoa antiga que vem. Eu acho que Francesca merece mais. Merece mais. E tu viu a coruja? Que eu tô... Desde o começo eu tô te esperando. Eu ia te perguntar, nossa. Ainda bem que você lembrou. Mas ela vai ser importante pra sempre. Tipo, vai sendo importante. Ela é muito, muito, muito legal. E ela é muito importante. Eu achei muito bonito. Achei a roupa muito bonita. Eu amei a garrinha. Que ela tem. Que ela só ficou tipo... Sim, sim, sim. Eu achei lindo. E o negócio aqui também das penas, assim, é bem bonito, sabe? Achei lindo. Inclusive, esse núcleo. Esse núcleo coruja e o carinha de Outlander. É muito vem aí, né? Ah, o carinha de Outlander. É um núcleo vem aí, só. É, é... Ele é lindo, né? Ele é... Mas é um babaca tão grande nessa série. É um titular também, ele era babaca. Então, assim... É, não presta, não. Nunca prestou. Ele tem cara de um núcleo que não presta. Esse é o problema. Ele tem. E o ator é uma pessoa incrível, sabe? Ele é fofo. Ele é. Mas vai ser. Esse é um núcleo que cresce muito. A Filipa, ela cresce muito. Ela tem interações até com personagens importantes. Que eu não vou dizer quem. Por favor, não diga nos comentários. Mas é um grande vem aí. Ah, estou pronta para o vem aí. Ano que vem deve sair o spin-off antes da terceira temporada, né? Acho que sim. Só deve vir em 2023. É o que eu imagino que a Netflix vai fazer. Deve tacar o spin-off no ano que vem antes de continuar. Porque como na terceira temporada provavelmente vai ter uma guerra muito mais impactante para os elfos, é legal saber antes disso o que aconteceu na origem da história deles. Porque deve ter muita gente olhando para os elfos, que nem eu, e falando... Ah, e aí? Tudo acerta onde, porém? Aí talvez a gente se entenda um pouco melhor, entendeu? Sim. E também porque ajuda a evitar que The Witcher tenha que explicar alguma coisa. Porque eu acho que agora a convergência, esferas e tudo mais, e o impacto da série vai ser muito mais importante conforme a série avança. Só que eles não precisam explicar. Ah, é a convergência. Foi quanto... Eles só podem seguir em frente e vida que segue. Que aí todo mundo já vai saber. Eu acho legal, assim. Eu gosto desse estilo de contação de história que vai ramificando e explicando fora, assim. Marvel está fazendo isso agora e está mandando belíssimamente bem. E falar, cara, eu vou contar aqui uma história linha reta, mas aí eu vou abrindo ramificações de explicações quando eu precisar. Eu acho incrível. Gosto muito. Eu gosto que The Witcher já começou assim. Se Game of Thrones tivesse começado assim... Ai, ai. Se o mundo tivesse sido diferente, pessoas não estariam reclamando e chorando até hoje por conta de Game of Thrones. Quero agradecer muito por você ter topado participar da maratoxinha de The Witcher. Que seja a primeira de muitas. Eu sei que é desgastante. Eu sei que... Mas é recompensador. Nossa vida paralisa quando maratoxinhas acontecem. Mas foi muito legal ter você aqui. Obrigada por ter vindo substituir o Panda. Na próxima eu quero que você agregue. Que seja eu, o Panda e você. Que é muito legal. O Panda é muito louco das teorias. Então é sempre muito divertido também. E vai ser incrível ter você em outras maratoxinhas aqui. Eu agradeço o convite. Como eu tenho agradecido desde que surgiu o convite. Porque realmente, além de ser uma oportunidade incrível pra gente bater um papo e fazer a nossa crise infinita. É sempre muito mais gostoso quando você faz ou assiste um episódio e comenta. E daí tá na mesma vibe. E daí você vai crescendo junto com a vibe e no hype. A gente passou seis vídeos esperando o encontro. Então assim, se fosse sozinha eu ia estar tipo... Quero o encontro. Tipo, vou lavar a louça, sabe? Agora não. Foi, sabe? Foi crescendo. Isso é incrível. Então, obrigado pelo espaço. Obrigado pelo carinho de vocês. Porque eu tenho acompanhado os comentários. Vocês são fofos. Então, muito obrigado por tudo. E uma curiosidade. O Panda está assistindo os episódios. E ele está assistindo a maratoxinha. Então ele tá fazendo a maratoxinha. Ele assiste um episódio e assiste um vídeo. E foi muito engraçado que ele falou... Vocês passaram cinco vídeos dizendo que queriam o encontro. No vídeo que vocês desistem do encontro, o encontro apareceu. Então foi legal ver a reação dele. Com a nossa reação, sabe? É bom que ainda tem alguém pra fazer o termômetro, né? Tipo... E é sempre legal ver a reação de todo mundo. Os comentários. A galera dizendo se concorda, se não concorda. Enfim. Eu gosto da maratoxinha. Porque também tira um pouquinho daquela obrigatoriedade de você dar o play e precisar terminar logo a temporada. Consegue levantar, ir no banheiro, tomar uma água, assistir um vídeo de 10, 15 minutinhos. Não esse, que tem quase uma hora. Mas são dois episódios. São dois episódios e é o final. É, é, é. E já quero deixar aqui o convite pra você e pra todo mundo que tá aqui assistindo. Porque o Panda disse que assim que ele melhorar, ele vai querer fazer uma live de The Witcher pra bater papo. Porque ele tá sentindo muito off maratoxinha. Ele queria muito... A destinência. Então, já fica aqui o convite pra você retornar aqui no canal pra fazermos a live de The Witcher. Já fica aqui o meu aceite. Porque eu aceito. Vai ser incrível. Estou aqui pra falar sobre Yennefer e meu marido. Não é que é, viu? Pra sempre. Deuses. Donos do nosso coração. E em 2022... É, estamos em 2021. Vem aí o negócio da origem de The Witcher com um monte de elfo pra eu engolir esses elfos de alguma... É tipo... Como é que é o nome do cara? Do Zagallo. Vou ter que engolir os elfos agora. Eu não tenho opção. Mas é isso. Eu engolir os elfos. Não é do meu tempo. Eu achei que você ia falar, vou ter que engolir os elfos com farinha pra fazer referência à música, sabe? Não. Da Juliette. A Juliette canta. Enfim, obrigada a todo mundo que assistiu a baratoxinha. Se você tá assistindo em outro dia, que não seja o dia 17 de dezembro, quando lançou a segunda temporada, comenta aqui que eu quero saber quando você está maratoxinhando junto com a gente. E já fica o convite aqui pra todo mundo que tá assistindo. Última maratoxinha do ano vai ser de Cobra Kai. E espero vocês, porque estaremos eu e o Panda falando sobre tudo. Você gosta de Cobra Kai, Cris? Tu não compara o que gosta de Cobra Kai, sabia? É, eu acho que eu faço uma vibe muito de que eu não gosto de Cobra Kai. Mas respeito quem gosta. Uma aura de que eu não gosto de Cobra Kai. É que não é da minha época também, assim, eu não peguei o hype pra voltar, sabe? Pode ser isso, pode ser isso. Mas fica o convite pra todo mundo que gosta de Cobra Kai, pra gente fazer a maratoxinha no final desse ano, junto com o Panda também. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Links da maratoxinha e da primeira temporada e do Cris Rantin estão todos aqui na descrição. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri